Se faltar carinho, ninho Se tiver insônia, sonha Se faltar a paz Se faltar a paz, mena geral Se encontrar algum destino Para a solidão tamanhar Se faltar a paz Se faltar a paz, mena geral Se faltar a paz 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 Se faltar a paz, mena geral Se faltar a paz Se faltar a paz Se faltar a paz, mena geral Se faltar a paz, mena geral Desaparecer no vento E acordar a paz E acordar no outro instante Se faltar a paz Se faltar a paz, mena geral Se faltar a paz 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 Amém. Amém.